Leslie Calione, soldado do 12º Batalhão de Polícia Militar de Balneário Camboriú, está na linha conosco. Parabéns por sua atitude. A gente sabe que vocês são treinados e treinadas para nos defender, defender a comunidade, né? Mas, neste caso, chamou a atenção porque uma pessoa estava tentando tirar a sua própria vida, Leslie. Bom dia. Bom dia. Quero agradecer a oportunidade por poder estar relatando a situação e agradecer o reconhecimento das pessoas aí que já estão, através da rede social, elogiando o nosso trabalho. Muito obrigada. Como que aconteceu? A situação se deu no seguinte, foi por volta das 6 horas da manhã. Nós fomos empenhados, dia central, para atendimento da ocorrência de suicídio, que estaria ocorrendo na Avenida Atlântica, a proximidade da 1007. Demos uma prioridade no deslocamento. Chegando no local, nós fizemos contato com os populares e estes informaram, apontaram a direção. Então, nós fomos imediatamente à beira do mar e avistamos, mais para frente da faixa de areia, mais para o fundo do mar, uma veste branca. Então, nós tentamos contato, tentamos verbalizar a sinalização com lanterna intermitente, de sinalização de luz, e não obtivemos êxito. Aí, sem saber a real situação da vítima, nós adentramos ao mar, eu e o meu parceiro, o Maicon, e nadamos até a vítima, que já não dava mais pé. Estava bem alterada, bem chocada, em decorrência da situação, pedindo por socorro. E resgatamos, trouxemos até a beira do mar, conversamos bastante, dialogamos devido à situação que se encontrava, estava em estado de choque, e entramos em contato com a família, e foi isso. Tá aí, muito bom dia, soldado Leslie, prazer falar com você. O Caleb Moreno quem fala não é uma ocorrência trivial, normal, das que vocês normalmente estão acostumados a atender, né? Há um preparo por parte da Polícia Militar, até mesmo durante o curso de soldado, para ocorrências desta natureza? É, na verdade, nós temos, foi uma situação realmente, foi uma exceção, né? Então, não é uma coisa que nós estamos habituados, né? E nós temos uma breve passagem durante o curso, que faz essa parte de primeiros socorros, e com base nisso nós atuamos ali, né? Primeiramente, né, a nossa missão é proteger o cidadão, mesmo com o risco da própria vida, e nós não pensamos duas vezes aí em entrar e socorrer essa pessoa que estava precisando da nossa ajuda. Parabéns, soldado, parabéns. Obrigado. Obrigado, Leslie Colioni, soldado 12º Batalhão de Polícia Militar, parabéns pela sua atuação também, muito obrigado. Continue assim, né, com essa bravura toda, né, trabalhando em prol da nossa comunidade. Um abraço pra você, Leslie. Obrigada, muito obrigada. 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 Obrigado.